Olha o planeta, anda de mau humor, viu? Às vezes é sol demais, um calorão danado. Às vezes chuva que não para e frio, quase abaixo de zero. Mas como será que os telejornais conseguem acertar a previsão do tempo? Uma frente fria está no sul do país e causa bastante chuva por lá. Pode usar na campanha gaúcha. A gente está no CEPAGRE e a meteorologista Ana Ávila vai falar um pouco pra gente, né Ana? Obrigado por aceitar o nosso convite. A Ana é uma das profissionais que acompanham diariamente esses movimentos aqui. São nuvens, ventos, que mudam o tempo todo de direção e causam tanta dor de cabeça pra muita gente. Ana, de que maneira que o Instituto consegue ajudar os telejornais a prever o que vai acontecer, às vezes em uma semana direto? Nós temos a parte da previsão do tempo, que ela é baseada em modelos numéricos, equações matemáticas bastante complexas que vão simular as condições do tempo futuro. E essas equações matemáticas, elas são, digamos assim, alimentadas por dados, que são dados provenientes de satélite, dados provenientes de estações meteorológicas, né? Então, esses dados, eles vão nos dar, ou melhor, eles vão dar as condições do que está ocorrendo no momento em que é processada essa previsão do tempo. A gente teve um tempo atrás, aqui em Campinas, um vendaval danado, derrubou diversas árvores, né? Causou um estrago enorme. Os vídeos publicados pelos internautas revelam o tamanho do estrago. Casas destelhadas, árvores foram arrancadas. Nesse vídeo, o morador flagra o momento certo. Mesmo com tanta tecnologia, a Ana revela que não era possível prever que essa tempestade fosse de tal magnitude. É, na verdade, nós tínhamos condições favoráveis para que ocorresse temporais em qualquer localidade, mas exatamente aonde ia ocorrer e a intensidade de um fenômeno como ocorreu aqui em Campinas é de baixa previsibilidade, ou seja, esses fenômenos, eles têm um tempo muito curto de formação e atuação e depois dissipação do fenômeno. Então, nós, por exemplo, aqui no Brasil, não temos ainda uma cultura tão adequada, digamos assim, no sentido da previsão do tempo para esse tipo de situação, que são os eventos extremos. É diferente, por exemplo, de você falar de uma massa de ar frio, que vai provocar declínio acentuado das temperaturas, que tem um deslocamento mais lento. Esse tipo de fenômeno, pela sua rapidez e intensidade, eles são de baixa previsibilidade. Tem a ver com que o nosso país é continental? Porque a gente vê a diferença extrema. Você vai para norte e nordeste, está 35, 40 graus. Sul e sudeste, 4 graus ou até 2 graus abaixo de zero. É por isso essa dificuldade até de prever fenômeno como esse que aconteceu aqui em Campinas? Não, na verdade, assim, é um investimento mesmo. Por exemplo, aqui a gente tem no país essa diversidade de climas, né? Então, é um país, uma dimensão continental enorme com diversas características, né? Em que você vai desde o clima equatorial, quente, úmido da Amazônia, até o sul do país de clima temperado, com massas de ar frio, geadas e etc e tal. Mas, assim, por exemplo, nos Estados Unidos eles têm eventos intensos, tornados, furacões, com uma frequência maior. E, claro, tem todo um investimento alto. Nos Estados Unidos, é altamente necessário uma região onde há mudanças extremas do clima, nevascas, temporais, furacões e até mesmo terremotos. Aqui no Brasil, nosso sistema mais moderno é esse aqui, ó. Ele capta as informações de diversos locais, como satélite americano, mares, ventos e até mesmo das estações climáticas como essa. O que melhorou, na verdade, na previsão meteorológica no Brasil? Porque eu lembro que na década de 80, 90, às vezes falava, vai chover amanhã, aparecia um sol maravilhoso. Hoje, a confiabilidade está muito maior. O que mudou, Ana? Houve uma evolução muito importante nas últimas décadas da previsão do tempo. Isso foi acompanhado também a evolução dos sistemas de computadores. Eles têm uma tecnologia e um poder de processamento de uma quantidade gigantesca de dados para o globo ou para algumas regiões específicas. Mas, de forma geral, nós conseguimos gerar informações com uma rapidez muito maior, com uma quantidade muito maior de informações. Todas essas informações envolvendo dados, números de todos os lados, chegam até as redações dos telejornais, que são transmitidas dessa forma para o público. Há previsão de chuva hoje. Então, lá na região norte, do Acre até o Pará. Nós temos determinados fenômenos, determinadas épocas do ano, que nós temos uma grande certeza de que aquele evento vai ocorrer. A nossa região tropical passa por influência de fenômenos, tanto de regiões mais quentes e úmidas, do norte, nordeste do país, quanto do sul. Então, essa transição aqui na nossa região dificulta a precisão dos modelos climáticos. Então, assim, o fato de nós estarmos agora com essas situações totalmente atípicas não implica num inverno atípico ou mais rigoroso. Nós não temos uma resposta para isso. Nós esperamos que o inverno seja dentro das condições normais, dentro da normalidade. Um inverno com essas condições é uma estação ligeiramente mais seca e mais fria. Ana, obrigado por receber a gente. Explicar um pouco dessa coisa, de como funciona, como que é. Porque trabalhar com a natureza não é fácil, né? É, não é fácil. E é importante salientar que a meteorologia é uma ciência baseada em física, matemática, e que a gente trabalhe de uma forma mais séria possível, de forma a informar as pessoas. Obrigado. Tenta...